Oi galerinha, aqui a tia Ellen e a tia Ilza. Nós estamos aqui hoje para passar para vocês uma dança muito legal. Primeiramente, nós vamos fazer um alongamento, tá bom? Vamos lá, segura lá em cima e puxa. Desceu. Para o outro lado. Puxou na frente, agacha. Olha para frente. Aê, vamos fazer a rotação do ombro para trás. Para a frente. Vamos lá. Puxou o braço. Troca de lado. Isso, agora vai levar a mãozinha lá nas costas. Trocou. Afasta as pernas, mão na cintura, rotação do quadril. Vamos lá. Girou. Para o outro lado. Aê, puxou a perna, segura a ponta do pé. Trocou de lado. Como não podemos encostar a mão no colega, vamos fazer a simulação de que vamos encostar. Afasta as pernas e leva a cabeça lá atrás. Aê, alongadíssimos. Pessoal, agora a gente vai dançar a música para aquecimento que dançamos na semana passada. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Repete mais uma vez. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Muito bom. Agora vamos para a outra parte. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fechou? Agora a próxima parte. Um, dois, três, quatro. Sobe cabeça. Levanta o braço. Rezou. Um, dois, três, quatro. E é isso aí, galerinha. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Antes de você eu era do meu dó. Gratidão, minha princesa. Tudo na cabeça só me fez crescer. Boca velho que eu vou dizer. Oh, bebê. Gostou mais de você. Gostou bem em mim. Gostou bem em mim. Oh, bebê. Gostou mais de você. Gostou bem em mim. Gostou bem em mim. Oh, bebê. Gostou mais de você. Gostou mais de você. Gostou bem em mim. Boca velho que eu ganhe em mim. Gostou bem em mim. Gostou bem em mim. Oh, bebê. Gostou bem em mim. Gostou bem em mim. Gostou bem em mim. O bebê. Gostou mais de você. Gostou bem em mim. Gostou bem. Antes de você eu era do meu dó. Gratidão, minha princesa. Tudo na cabeça só me fez crescê. Boca velho que eu vou dizer. Boca velho que eu vou dizer. Muito obrigada. Façam a prática em casa e se cuidem.